Atenção que tá aí numa promoção legal pra você presentear o teu pai no Dia dos Pais, evidente, não vai dar no Dia das Mães que pega mal. A EZ tá numa promoção de fábrica com preço que você não acredita. Tudo bendinho, acorda aí meu. Vamos lá, vender calça masculina legal, tudo só tom tradicional. Quanto? Fala pra mim, quanto? 69. 69, vai falando o que tem aí. 69, vai falando o que tem. Panamá, gabardini. Tem lã, tem Panamá, tem gabardini, tem lãzinha, tem tudo que tem. Tudo que tem. E só tom legal tradicional, olha aí ó. Tudo que é legal pro papai, 69 cruzados, qualquer calça que estiver mostrando. Ela tem gabardini ó, 69, 69 cruzados, qualquer calça que eu estiver mostrando aqui, 69, inclusive as de veludos. Ele quer acabar com a de veludo, quer feminina aí, semi-bag. Modelo feminino semi-bag. 69 cruzados, 69, 69, bolso chapado atrás legal, 69, masculina, comprega. Masculina comprega, 69. Legal, semi-bag ou bag? Semi-bag. 69 cruzados, 69, 69, tem um detalhe atrás do bolso chapadão, 69 cruzados, 69. Pra compor o conjunto, você vai levar a camisa por 49. Vai vendo camisa enquanto eu falo o endereço aí. A Exit fica na promotor Gabriel Netuzzi Pérez, 224, Travessa da Adolfo Pinheiro, na altura do número 100. 246-2300, telefone. Vai de agora até domingo que vem, que é dia dos pais. Abre domingo que vem e abre esse domingo. Vem correndo, que quantidade não falta aqui. É uma boa. Então, vamos lá. Obrigado.